Vou começar pela base. A base que eu tô usando agora, eu já tô na verdade no segundo potinho, essa aqui da Guerlain, é uma base de cobertura média, porque eu não gosto muito de reboco, assim, eu passo mais fraquinho. Essa aqui eu tô usando agora, e eu achei ela muito, muito boa, mas eu já usei várias outras, muitas mesmo, que eu não tenho muito esse negócio de, sei lá, vou mudando, negócio de ir mudando, e essa aqui é que eu tô usando agora, e eu até comprei de novo, porque é muito boa. Prime, que eu comecei a usar Prime agora, né, porque vocês sabem que eu tô aprendendo a me maquiar, então eu tô, comprei muita coisa nova e ganhei também. O Primer que eu uso é da NYX, que eu ganhei da NYX, esses dois aqui, eu nem sei porque isso aqui serve, mas eu uso esses dois aqui, esse e esse aqui, e minhas maquiagens são tudo sujas, tá, galera? Então se acostume. E eu achei ele bem bom, assim, ele é bem gostosinho, a pele fica bem gostosinha, assim. E esse aqui eu acho que não é tão caro. Tá, agora contorno. Eu comprei novo, inclusive, esse daqui, da Makeup Forever. Eu gosto de bastão, eu não sou muito boa com esses coisas de, que é tipo sombra, sabe? Eu gosto desse bastão, porque é só colocar aqui assim, pá, pá, colocou, daí dá uma esfumadinha com essas esponjinhas aqui, e já era, né, pai? Eu vou botar aqui pra vocês a fotinha. Beleza, vamos pro iluminador. Ah, iluminador, esse aqui da MAC. Vocês devem conhecer, todo mundo indica esse aqui, realmente, é muito bom, maravilhoso, e eu recomendo muito. Esse aqui, ó, galera, vocês já devem conhecer. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele dura, tipo, muito. Eu nem sei há quanto tempo eu tenho esse aqui, e tipo, tá ainda no começo dele. Então, vale muito a pena, vale muito a pena comprar esse. Às vezes... Bom, eu uso, tipo, bronzer, eu acho que chama bronzer ou blush, sei lá. Mas eu passo isso aqui. É bronzer, aqui, ó. É... Aqui, ó. Pó compacto duo bronzeador iluminador. Esse aqui, da Vult. Já tá até no finalzinho de tanto que eu uso. E eu amo! Na verdade, todos os produtos da Vult, até hoje que eu provei, eu amo. Então, recomendo muito. Coisa pra sobrancelha. Eu já tô usando há um tempão, já tá até sem vidrinho aqui. E nem tem... Não aparece mais aqui, mas é da Contém 1 grama. Eu adoro os produtos deles. E é... Eu faço a sobrancelha com esse mais... E esse eu não tenho... Não aparece mais o número, essas coisas, então não adianta... Ok. Continuando, meninas! Tá, legal. Lush! Eu uso o da NYX também. Eu espero que se fale NYX também. Também, mas é NYX, qualquer coisa, tá? E eu uso esse aqui só pra dar um rosadinho aqui na maçãzinha, meninas, que eu tô aprendendo. Esse, ó. Olha que massa. Ele vai... Ele tem várias cores em um só, entendeu? E é da NYX que eu uso. E é muito gostosinho. Vou colocar a foto aqui pra vocês. Me pediram ali, você só usa marcas internacionais? Não. Tanto é que eu tô mostrando um monte. Brasileira. E essa vez... Na verdade, eu praticamente só usava brasileira. E essa vez o Rafa Uckmann me fez comprar umas outras. Enfim, daí ele que me deu as sugestões das maquiagens e tal. E eu fui numa loja com ele. E daí as maquiadoras me ajudaram. E daí, para a minha pele, era bom essas marcas. Mas tem marca brasileira e marca internacional também. Corretivo. O corretivo que eu uso, que eu ganhei, da Bruna Tavares. E eu adorei. Tô usando já faz um mó tempão. E desse que ela me deu. E eu tô adorando. Eu uso o mais claro de todos. Porque como eu sou muito branca, então eu tenho que usar o mais claro. Então, o corretivo eu uso esse da Bruna. Eu deixei marcado ali pra vocês procurarem. Porque aqui não tem um numerozinho e tal. Essas coisas aí, sabe? E...